E como disse o Primeiro-Ministro, praticamente 100% dos cabo-verdeanos em Angola que aderiram ao processo extraordinário da regularização de residências já se encontram legalizados, garantiu o embaixador de Cabo Verde em Angola. Jorge Figueiredo avançou esses dados durante o encontro em Luanda entre o Primeiro-Ministro e a comunidade cabo-verdeana radicar em Angola. Com o problema do cartão de residência praticamente resolvido, a comunidade manifestou ao Eruís Correio Silva durante o encontro do convívio outras preocupações, nomeadamente a documentação, a ligação aérea e marítima com o Cabo Verde, a pensão da reforma aos imigrantes cabo-verdeanos em situação de vulnerabilidade e a transferência dos seus rendimentos para o país natal. É fundamental que haja uma maior circulação de pessoas. Se nós queremos que o voo seja rentável, é preciso que haja cada vez mais cabo-verdeanos a vir em Angola e o contrário. E daí que essa relação de bolsa de estudos, tanto para angolanos, iram estudar em Cabo Verde, como para cabo-verdeanos vir até Angola, poderá permitir uma maior circulação. O senhor primeiro-ministro, pensa em nós, ajuda-nos, porque com um barco nós conseguimos também ajudar Cabo Verde, podemos comprar coisas aqui e mandar para lá. São Tomé deu possibilidade que recorressem, ou seja, que facilitasse a nacionalidade. E aqui, de facto, é uma burocracia muito grande. Eu já por duas vezes pedi, estou somente de 54 anos em Angola e, portanto, por duas vezes existi. O primeiro-ministro, Luiz Correia Silva, garantiu à comunidade que, até ao final do ano, o Governo, juntamente com a Embaixada de Cabo Verde, pretende organizar os serviços sociais para merecear as famílias cabo-verdeanas mais vulneráveis em Angola e não só. No âmbito do encontro que vamos ter com o Presidente da República de Angola, um dos aspectos que está sobre a mesa para ser concretizado num processo verbal é a possibilidade de cooperação entre a TACV e a TAG, na perspectiva de operacionalizarmos não só o hub da Ilha do Sal, permitindo com que possamos ter ligações a partir da Luanda para Cabo Verde, depois da distribuição do tráfego para os Estados Unidos e para a Europa. Estamos a crer que, até o final do ano, podemos já ter uma boa solução para os transportes aéreos, de uma forma sustentada. Quer dizer, tem que ser, de facto, uma rota que possa ser comercialmente viável. Segundo lugar, as políticas sociais. Nós vamos dotar a Embaixada de condições para ter um serviço social brevemente, de forma a poder dar vazão e satisfação àquilo que são as necessidades das nossas comunidades, particularmente a comunidade mais girosa e a segunda geração. O encontro teve lugar no Auditório da Universidade de Gregório Semedo, patrono da instituição de origem cabo-verdiana. Hoje, o primeiro-ministro de Cabo Verde vai ter um encontro privado com o presidente angolano, João Lourenço, e os dois países vão assinar um acordo de cooperação no domínio da administração autárquica.